Você falou que lá na sua quebrada, a mulherada hoje em dia tá derrubadaça, né? Puta, a melhor sensação do mundo é ver as mina que elas gostavam dos... dos caras do grau, dos MCzinho e os caras mais trabalhador aquele golzinho quadrado rebaixado nossa, sonzeira é muito legal, velho, você vê assim as minas dava zero moral pra você olhava, não, legal os caras aqui da quebrada e os caras mais... trabalhador nem olhava zero, aí você volta assim, você vê tudo enganchada com três filhas, nossa mãe solo, barriga quebrada sem perspectiva nenhuma porque apostou na hora mas você acredita que é um negócio louco? Porque se a mulher fosse racional com a cabeça no lugar vou oferecer aqui esses anos da minha juventude pro cara que eu acho que tem potencial pra dar certo era pra ser assim, né? esse cara que tem potencial pô, ele é um, sei lá, um cara disciplinado focado, ele é... ele vai chegar em algum lugar mas eu até entendo essa galera porque é o seguinte não teve, não tem uma instrução velho, não tem muito o que sair dali quando você vive ali o seu ambiente ali infelizmente o melhor dali são essas pessoas são os que se ditacam mais os que dão passado no grau o que vai lá e faz uma fitinha um MCzinho então assim pra elas ali elas tem ali caramba elas não tem acesso a conhecer um cara que tá cursando um curso de medicina mas ela não conhece ela não conhece um cara na família dela que seja ou ela não tem um parente ali que... mas é... é disciplina mesmo? eu sei, mas acontece que o cara que tá um cara que tá investindo no futuro dele que tem 16 anos esse cara ele é fechado ele é na dele não é descolado ele só vai ter o resultado dele com 26, 27 anos ela não vê ninguém vê isso não vai é difícil, cara entendeu? porque é momentâneo é uma adolescente tá vendo o cara vai... eu sei, eu sei é foda eu penso nisso todos os dias mas eu penso assim cara não é possível que... é que não tem não tem comparação não, o que eu vejo o que eu vejo é o seguinte tudo bem você quer ter emoções fortes agora você quer o rolê você quer o cara do grau você quer o cara que sei lá que... hoje o pessoal chama Raul, né? os caras que fazem estelionato de... esse é o mais hypado hoje em dia os Raul é o que manda aí os caras gastam uma grana porque os caras ganham dinheiro fácil, né? os caras gastam uma grana fodida e tal você quer ficar com esse cara beleza, mas não tem futuro não tem, velho ou você quer penar por sei lá 5, 10 anos com... enfim a mulher vai ter que fazer uma escolha mas ela não tem... ela nem tem noção disso aí, velho porque a referência é que ela tem o pai dela que trabalhou a vida inteira na portaria que se matou pra cuidar dos filhos ou a mãe que tem... geralmente a mãe solo, né? a maioria é mãe solo pelo menos comigo... não teve nem pai minha mãe e minha mãe solteira dos 11 amigos nenhum tinha pai incrível tipo, a gente chega um dia em algo comum e nenhum tinha pai então é a mãe que sai pra trabalho nem tem referência paterna então a mina não tem essa referência de saber o que é bom tá ligado? então o melhor que ela tem é o carinha ali, velho por isso que nem dá pra julgar é que eu... é o orgulho ferido, né? na época enquanto os caras estavam na quebrada dando grau eu tava trabalhando no pânico investindo na minha profissional tá ligado? é, mas aí é que tá nesse círculo vicioso aí aí o cara vai achar que é o que? ah, mano vou ser trabalhador não, vou ser vagabundo vou começar a meter o louco na quebrada vou trabalhar na biqueira vou virar Raul né? meter o golpe nos outros via ligação meter um golpe e aí o cara vai preferir isso também porque afinal de contas a vida dele a visão dele é mais curta, né? ele só vai enxergar assim as mulheres gostam disso daqui isso aqui vai me dar resultado agora eu vou pra esse caminho mas até um homem mais culto com um homem mais instruído o objetivo final é pegar a mulher o cara que vai dar quebrada que pega a moto que faz o grado vai pegar a mulher o objetivo final é o que a gente faz? com certeza curso de inglês a gente mete intercâmbio a gente mete faculdade capacitação faz se treina pra quê? pra arrumar a mulher cada hora o homem é isso o homem ele tenta ser uma pessoa melhor pra pegar uma mulher melhor acabou ainda é isso pra ter uma pessoa melhor é a nossa missão é a nossa função a gente instintivamente é isso não é outro motivo aí depois você pode falar eu queria fazer caridade beleza mas o principal é ter uma boa mulher o cara que não tem isso não é realmente um batata média para que a gente Obrigado.